Foram dias de preparação, planejamento e testes, tudo para criar uma embalagem resistente, com materiais orgânicos que acomodasse três ovos. Simples? Nem um pouco! Além de bonita e funcional, a embalagem teria que aguentar uma queda de 10 metros, sem quebrar nenhum dos ovos. O projeto Ovos Voadores já é velho e conhecido do Centro de Artes e Letras da UFSM. A iniciativa é da Disciplina de Laboratório de Soluções de Problemas, do curso de Desenho Industrial. Ela é uma atividade da disciplina de primeiro semestre do curso de Desenho Industrial. E montamos um currículo que faz algumas experiências concretas, mas na linha do design, né? Que é uma atividade de design, apesar de o design ser um trabalho reflexivo, ao mesmo tempo, ele é projetual, né? Então, está dentro desse contexto, assim, de uma atividade criativa. O projeto teve várias inovações ao longo dos 10 anos de existência. No primeiro semestre de 2014, o objetivo era criar uma embalagem original, econômica e, acima de tudo, sustentável. O que inspirou foi o jogo do Angry Birds. A gente viu um ovo desenhado, daí a gente lembrou daquele porquinho assustado. A gente teve ideia, vamos fazer um Angry Birds com porquinhos fantasiados de ovos dentro. A gente se inspirou na série de televisão do Pokémon, que também é uma série de jogos e etc. Por causa da ideia de cápsula, né? E de conter os ovos dentro e proteger eles. Então, a gente fez um melão com papel machê representando uma Pokébola e dentro dos ovos que seriam o Pokémon, entendeu? A gente fez tudo bem direitinho, né? No tempo certo. Só que aí, ontem, a empregada de uma das integrantes do grupo resolveu que o melão estava estragado e jogou ele fora, assim, nos avisar. Então, a gente teve que refazer ele todo do zero hoje. Então, como é que foi a inspiração para fazer essa caixa cheia de marshmallows? A gente estava comendo o marshmallow e a gente percebeu que ele ia dar uma sustentabilidade maior na hora do impacto na queda dos ovos e que, provável, a gente pensou que ele não iria quebrar. E nos testes, né? A gente tentou, tentou. Alguns deram errado, outros deram certo. Bom, como vocês sabem, ele é todo orgânico e como está chegando perto da Páscoa, a gente fez um ovo de Páscoa. Daí, a gente usou um porongo para fazer a estrutura mais rígida. Daí, a gente cobriu com algodão. Aqui tem argila para amortecer o impacto. Daí, dentro do porongo tem os ovos dispostos, assim. Não confiantes? Testaram? A gente testou, mas era bem diferente, então vai ser uma surpresa mesmo. Então, a gente fez uma abóbora de Halloween e deu o nome é Glowin, né? Por causa dos ovos. E não chegaram a testar? Não. Então, nossa inspiração apareceu do jogo do Super Mario. A gente pegou aquele projétil e a gente colocou o nome como Projétil, de egg, no meio, que significava ovo. A gente usou um material que não é nada sintético, né? A gente pintou com carvão, a gente pintou com colorau também. Utilizamos papelão, um papelão duro, um papelão forte e também o jornal. E, dentro, para fazer com que os ovos não quebrem, que é o que a gente espera, a gente trabalhou com a função dos ingredientes de uma massa de pão de queijo. De todos os grupos, apenas dois conseguiram a façanha de não quebrar os ovos. O grupo inspirado no jogo Mario Bros, o Projétil, deixou todos os ovos intactos. O grupo inspirado na história do Harry Potter, o Pão do de Ovo, teve um ovo com uma leve rachadura. Como premissão, os integrantes dos dois grupos receberam DVDs com as últimas produções da TV Ovo. O grupo inspirado na história do Harry Potter, o Pão do de Ovo, teve um ovo com uma leve rachadura. O grupo inspirado na história do Harry Potter, o Pão do de Ovo, teve um ovo com uma leve rachadura. O grupo inspirado na história do Harry Potter, o Pão do de Ovo, teve um ovo com uma leve rachadura. O grupo inspirado na história do Harry Potter, o Pão do de Ovo, teve um ovo com uma leve rachadura.